Está meio disperso aí na sua casa, saiu de próximo da televisão, as crianças estão no quintal, chama todo mundo agora para assistir esta reportagem. O momento do parto de um bebê é sem dúvida marcado por muita emoção. Em Balneário Camboriú, um caso raro, chamou a atenção dos médicos e de quem mais? Dos papais do bebê Léo, gente. Ele nasceu em Pelicado, ou seja, ainda dentro da bolsa amniótica. A Juliana Sene foi conhecer esse garotão. Vamos lá? Era uma cesariana para trazer ao mundo o pequeno Léo, mas ele não quis chegar como os outros bebês. O Léo veio em Pelicado. Em outras palavras, ele saiu da barriga da mãe, ainda dentro da bolsa amniótica, que acabou não se rompendo. Algo raro, surpreendendo a todos, até a equipe médica, que fez uma festa no momento do nascimento. A mãe Raquel ficou emocionada, mas esse dia do parto teve mais emoção ainda. Hoje ele vai pedir a Raquel em casamento. A gente está bem ansioso aqui. Mostra ali para nós, para nós, aliança. Gente, olha que perfeito. O parto ocorreu no dia 16 de agosto, no Hospital Santa Luís, em Balneário Camboriú. Dois dias depois, o menino já estava em casa, sendo mimado por todos, até pelo cachorrinho da família. Na verdade, não estava nem esperando que isso acontecesse, porque nem imaginava, né? Então, já estava bem emocionante o fato de a gente ter recebeu o nosso primeiro menino, né? Já que a gente tem as três meninas. Então, aí na hora a doutora comentou que ele estava com a bolsinha ainda, aí baixou o paninho para a gente assistir, ele já estava acompanhando antes. E, nossa, foi muito emocionante. Assim, primeiro por estar olhando ali diretamente, ele nascendo, né? Que eu não tinha visto das meninas, e ele todo envolto na bolsinha ainda ali, na casinha, no quentinho dele. Foi muito, muito emocionante, foi bem especial. A família que é de Itajaí, mas está provisoriamente na casa de parentes em Navegantes, ficou maior. A Raquel tinha duas filhas e o Leandro uma, do relacionamento anterior. O casal está junto há quatro anos, e como o Leandro ganhou um presente especial, nada mais justo que também presentear a companheira. Daí veio a ideia do pedido de casamento. Ah, eu aproveitei que era uma coisa que a mãe, a mãe do Léo merecia também. Então, eu sempre pensei em que momento especial fazer isso. E eu tinha certeza que ela ia gostar, junto com o nascimento do Léo, ser pedido em casamento. Nós já moramos juntos, toda a nossa família, eu, ela e as outras três meninas. E faltava oficializar. Então, aquele momento veio mesmo para fechar o ciclo de alegria com o Léo e com o pedido de casamento. E agora é abrir novos e novos ciclos de alegria. O Léo nasceu numa condição rara. Bebê empilicado nasce uma vez a cada 80 mil nascimentos. Uma situação parecida com essa ocorreu em 2019, no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. O parto normal empilicado é quando o bebê nasce por via natural, por via vaginal, dentro da bolsa de líquido amniótico. E o parto cesárea é quando nasce por via operatória, por via cesariana, dentro da bolsa de líquido amniótico também. Então, quando a cesariana acontece, é feito o corte ali no útero e muitas vezes naquele momento já do corte do útero, a bolsa já rompe. Quando ela não rompe, a gente pode usar uma pinça para romper a bolsa. Ou nos casos de tentar um parto empilicado, é removido delicadamente o bebê com a bolsa envolvendo com líquido amniótico. O parto empilicado, ele não traz risco nem para a mãe, nem para o bebê, desde que não seja uma urgência o nascimento. Por exemplo, um bebê que não esteja bem, muitas vezes o parto empilicado é um parto que precisa ser realizado com mais... demora um pouco mais, porque tem que ser muito delicadamente removido toda aquela questão da membrana para que não seja rompido, por exemplo, em uma cesárea. Então, desde que não tenha urgência nem para a mãe, nem para o bebê, o parto empilicado não tem contraindicação. Está explicado então, o Léo chegar sem romper a bolsa foi um desses momentos inusitados na nossa vida. Assim como foi inusitado pedir a mulher em casamento na sala de parto. Só que nessa história toda, o Leandro virou pai novamente e de um menino, e assim o rei perdeu o reinado. Agora, ele não é mais o único homem da casa. Mas esse aqui vale a pena passar o bastão. É mais um meninão para acompanhar o jogo com o pai e para aguentar essas meninas em casa, que só o pai que aguentava. Então, agora é dois meninos contra as meninas todas. Mas é brincadeiras à parte, assim. A gente sempre se deu bem. E agora, com o menino, a gente vai se dar melhor ainda, porque tenho certeza que essa mulherada vai aparicar ele bastante. Esse aí vai ser muito mimado. Que legal, gente. Que reportagem linda, sensível para você assistir aqui no Balanço Geral.